Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu trago para vocês a nova atualização da launch do Android P. Eu já trouxe essa launch aqui para o canal uma vez, na versão antiga, e hoje eu trago para vocês na versão mais atualizada até o momento. E comparando essa launch pessoal com a versão antiga, ela ganhou aqui algumas novidades que hoje eu quero estar mostrando para vocês nesse vídeo. Vamos lá conferir aqui as novidades dessa nova versão. E bom pessoal, aqui na gavete aplicativos, como vocês podem perceber, ficou bem mais extenso. Como vocês podem ver aqui, anteriormente, naquela versão mais antiga, só poderia aqui ficar 4 aplicativos em uma fileira. Já nessa versão, é até 5 aplicativos, como vocês podem observar aqui. E agora você consegue também assim na barra de cima, de qualquer parte da tela aqui. Vindo aqui nas configurações da página inicial, aqui ela ganhou essa opção aqui, que foi a opção para você customizar a sua launch. Clicando aqui, temos algumas opções. Aqui pessoal, temos a opção para você colocar temas, no caso aqui está o tema dark. Vou clicar aqui e colocar o tema branco. E como vocês podem ver, ela fica aí com esse layout branco, ok? Como vocês podem observar aqui. E aqui aparece essa barrazinha, né? Aqui nos aplicativos. Agora com essa versão, né? Ela ganhou o tema dark. E quando você aplica, ele fica totalmente transparente. Aqui pessoal, caso você queira deixar o tema claro, você tem essa opção aqui, ó. Para deixar a fonte, né? O texto, escuro, ok? Se você clicar, você deixa aqui a fonte escura. Como vocês podem ver, ó. O widget ficou totalmente escuro. Como essa imagem aqui, né? Ela é bem escura mesmo, ó. Aí ficou totalmente escuro aqui o widget. E também pessoal, fica escuro aqui a barra de cima, ó. Fica ali a bateria e o relógio, né? Como aqui a imagem é totalmente escuro, né? Então sumiu tudo. E aqui embaixo também fica escuro. Aqui na barra de pesquisa do Google. E puxando aqui para o lado, pessoal. Temos esse novo visual de notícias do Google, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Bem bonito mesmo. E aqui mais para baixo, pessoal. Temos outras opções. Essa aqui, ó. É para você ativar ou desativar o widget aqui da tela inicial. Essa opção aqui é para você deixar aqui um tom escuro. A barra aqui embaixo. Quando você ativar essa opção aqui, ó. Do assistente do Google. Clicando aqui, você conserta ativando, né? E deixando aqui embaixo esse microfone do assistente do Google. Aí você clica e já entra aqui direto. Como vocês podem observar aqui. Ele ativa tanto aqui embaixo, como também aqui na gavete de aplicativos. Aí, pessoal. É aquela opção, né? Deixar aqui escuro. É somente nesse íconezinho aqui, ok? Que vocês podem ver, ó. Tá meio que escuro aqui, né? Uma cor diferente. Clicar nessa opção. Ele volta e fica dessa cor, ó. Bom. Aqui, pessoal. Basicamente é isso. Aqui temos essa opção, ó. Para você ocultar os aplicativos. Aqui da gavete apps. E basicamente é isso, pessoal. Essa aqui é a launch. Aqui temos sobre. Aqui a versão do Android P. Aqui a versão da launch, né? 5.3. Agora, pessoal. Eu vou ensinar para vocês a como instalar essa launch aqui no seu smartphone Android. Aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link do APK. Lá no site do APK Miho. Para vocês baixarem. Tendo baixado o APK aqui no seu smartphone. Você vem aqui nas configurações. E ao entrar aqui nas configurações. Você desce. E vai entrar aqui na aba segurança. Você clica. E aqui na aba segurança. Você desce. E vai apenas marcar a opção fontes desconhecidas. Você clica. E clica em ok. Essa opção, para quem não sabe. É para permitir a instalação de aplicativos fora da Play Store. Que é o nosso caso. Aí você volta. E agora vai entrar aí nos seus arquivos. E procurar o APK que você baixou aqui na descrição. No meu caso. Está aqui. O APK. Eu clico nele. E faço a instalação aqui normalmente. Beleza? É só clicar em instalar. E aguardar aí a instalação. Clica em concluído. Terminou a instalação. É só clicar no botão Home. E escolher a sua launch. Como padrão aqui do sistema. Beleza? É basicamente isso, pessoal. Bem simples. Aqui é o procedimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E é nóis. E falou-se. E até a próxima. Tchau.